Dizem que o sertão é terra sem vida. Mas desse chão foi que eu vi brotar o amor entre duas irmãs. Luzia, fica acordada! Luzia! Você é doente? Ligadas pelas suas diferenças, quiseram tecer seus destinos. Tu não tem curiosidade de conhecer o mar, não? Sair desse menino? Nasci e vou morrer aqui mesmo. Mas a vida não faz perguntas e segue sua costura sem pedir licença. Tu vem comigo. Luzia! Me deixa sozinha, não! Quero que tu vá comigo para o Recife, como a minha esposa. Mas o tempo e as tristezas foram capazes de desfazer os laços desse amor. Quem é essa tal costureira? Seria apenas uma mulher comum. que eu não fosse ainda pelo seu braço aleijado. A senhora Emília Duarte Coelho é a mais nova integrante da sociedade auxiliadora feminina. Eu não perdi esperando que minha irmã aparecer, não, viu?